Planta carnívora não come dedinho de criança, não se preocupe. Muito pelo contrário, elas são extremamente úteis num jardim saudável porque ajudam a fazer o controle de pragas de forma natural. Nesse vídeo você vai aprender noções básicas para cultivar carnívoras aí na sua casa. Existem muitas espécies de plantas carnívoras no mundo, mas a maioria gosta de local encharcado. Turma da Molite, não é que arranjar uma planta para você? Veja, isso acontece porque essas plantinhas são típicas de região alagada, de área de beira de rio, de charco. Então, quando a gente planta, a gente evita deixar que o solo permaneça apenas úmido. Ele tem que ficar, ó, encharcado. Então, o primeiro truque é plantar no musgo esfagno e deixar o vaso em cima de um pratinho para que fique sempre com água. Aqui na minha mão eu tenho a carnívora mais famosa, a dioneia. Existem várias espécies dentro desse gênero, mas elas são sempre essa que tem o movimento, aquele fechar de armadilha tão característico das carnívoras. Nem toda planta carnívora se movimenta, a maioria das espécies não tem movimento, mas tem sacadinhas muito inteligentes para capturar o inseto. E agora, por que ela faz isso? Acabei de te explicar que é uma planta de região encharcada. Com a água constante do rio, com essa área sempre muito molhada, os nutrientes do solo são lavados. E com isso, o solo se mantém a maior parte do tempo meio cobrinho, meio sem nutrientes. E aí, a planta que precisa dos nutrientes para crescer, ao longo de milhões de anos de evolução, arranjou um jeito esperto. Se a comida dela não está no solo, ela vai arranjar um jeito de caçar a comida pelas folhas. As armadilhas da dioneia têm um truque muito inteligente. Elas têm uns pelos especiais na parte de dentro. Se você olhar bem de pertinho, você vai encontrá-los. E são eles o disparo da armadilha. Então, olha só que esperto. Para uma planta que cresce num solo pobre, qualquer desperdício de energia é mortal. Ela não pode se dar ao luxo de fechar a armadilha e gastar energia para comer um mosquitinho muito pequenininho. O que ela faz, então? Esses pelinhos têm um controle muito sutil de peso. Não basta o inseto entrar, ele tem que ser pesado bastante para valer a refeição. Se ele é assim pesado, então ele dispara a armadilha que se fecha e aí começa a soltar um ácido, parecido com o ácido do nosso estômago, que vai digerindo o inseto preso ali na armadilha. Ele não consegue sair com os pelinhos que ela tem. Toda essa parte aqui de fora de pelinhos serve justamente para fazer uma jaulinha. E aí o bicho fica lá dentro se debatendo até que morre e vira adubo para essa dionéia esperta. Também é para atrair o inseto que muitas delas têm essa coloração de coisa podre, essa coloração de carne, porque a mosca e os outros insetos decompositores vão ficar de olho em coisas que pareçam carne apodrecendo. Você vai ver essa mesma coloração também nessa drozera, só que no caso dela, ela tem uma estratégia diferente. As armadilhas são gotinhas grudentas que ficam na ponta dessas raquetinhas. Cada vez que o inseto anda por elas, ele fica preso nessa cola pegajosa e a planta consegue pouco a pouco ir digerindo. Coisa mais bonitinha, meu Deus! Muito bonitinha! Um truque muito importante, que você só vê esse tipo de coisa por aqui, é não ficar tirando as folhinhas secas, tá? Deixa secar, vai ficar feio. Você vai ver ali atrás quantas estão com folhas secas. Mas enquanto estiver seco, ela está chupando de volta os nutrientes da folha. A planta está reciclando tudo o que ela pode da folha que ela vai descartar. Isso porque a maioria das armadilhas dura só umas três ou quatro caçadas. E é por isso que você não deve ficar fazendo gracinha para a armadilha fechar. Se você colocar um lápis ou um palito aqui, ela vai disparar a armadilha à toa. Depois de um, dois disparos, você vai perder aquela boquinha e a sua planta vai ficar cada vez mais feia. O que ela podia ter gastado de energia para caçar um inseto, ela está gastando de energia para você ficar fazendo graça. Não, né? Outro segredinho sobre elas é que, embora ela precise de alguns insetos para virar comida, tem outros insetos que ela precisa que polinizem as suas flores. Mas note como a haste floral é longa. É para não misturar as coisas, entendeu? Aqui embaixo, restaurante. Aqui em cima, barzinho. Só balada e pegação. Aqui a minha dioneia ainda está com botões, mas você vai ver que essa estratégia de fazer as flores bem longe das armadilhas, ela é comum para as outras carnívoras. Aqui nessa drozera, já tem um botãozinho querendo abrir. E aqui, nesta outra espécie, a gente também vê a flor. Essa daqui é uma sarracênia, assim como esta vermelha bem grande. E essa que está aqui. As sarracênias, o truque não é nem colar o inseto, nem fechá-lo numa armadilha, e sim aprisioná-lo no fundo de um tubinho super liso. Então, dentro de cada um desses canudinhos aqui, a planta faz uma piscininha mortal de líquido, praticamente uma piscina de soda cáustica. O inseto vem, fica dando bobeira aqui, às vezes resolve entrar, e na hora que ele começa a andar na bordinha, a bordinha é lisa, então ele escorrega lá para dentro. Só que toda a parte interna é lisa que nem uma garrafa pet. Do lado de fora, ela é toda áspera, ela é quase acamorçada, para ajudar o insetinho a subir. Lá dentro, ela é lisa que nem um quiabo. E aí, lá no fundinho das armadilhas, você vai encontrar um líquido que, pouco a pouco, vai derretendo o inseto para a planta ter o nutriente que ela precisa. E um truque mais curioso ainda, é que, não importa o desenho das armadilhas, elas têm um toldinho. Note, ele não tem movimentação, ele é parado, mas ele evita que, se chover ou na rega, a água dilua o ácido gástrico dela. Mesmo nas sarracênias maiores, ainda tem esse toldinho, está vendo? A chuva cai pelos lados e entra muito pouco ali. E agora eu vou te mostrar uma das carnívoras mais compridas. Essa é uma trepadeira. Essa daqui é uma das muitas espécies de nepentis. Geralmente, as armadilhas são verdes, mas você vai encontrar algumas que têm armadilhas cor de ferrugem, cor de carne, quase negras. Essa é uma carnívora trepadeira. Ela fica bem longa. Aqui, nessa árvore, ela está crescendo como uma pendente, mas se ela puder se escorar em algum ramo, ela vai preferir subir. No fundo dos copinhos, ela tem a mesma sacada das sarracênias, né? Ela tem todo a prova de chuva e lá no fundo, um líquido que ajuda a dissolver o inseto. Quando chove, quando a gente rega, um pouco de água acaba entrando. Então, pode ser que algumas armadilhas tenham a sua capacidade mortífera um pouco diluída. E aí, a planta vai, pouco a pouco, reaproveitando os nutrientes para descartar essa armadilha. Não corta, tá? Se você se incomodar muito com a aparência seca, corta só a parte que ficou realmente crocante, ó. Fazendo barulho de papel seco, tá? Essa é uma planta muito boa para você deixar crescendo perto de um local de horta ou então onde você tem uma coleção de orquídeas. Ela gosta das mesmas condições de sol filtrado e de umidade. Se tiver um alambrado, uma grade ou uma vara para ela se escorar, vai ser melhor porque ela não se enrosca sozinha. E as novas armadilhas surgem da ponta desses fios. Começam assim, ó. Parece que a pontinha do ramo queimou. Daí, com o tempo, vão ficando assim, já fazendo a carinha do jarro. Depois, assim. Essa daqui seria uma versão quase adolescente. Note uma curiosidade. Ela vai crescendo com o jarrinho fechado. A armadilha fica fechada até o limite e então o jarrinho se abre igual o olho do passarinho. Quando ele é muito nenê, ele está com o olhinho fechado e depois que ele empluma um pouquinho, ele já abre os olhos. Essa daqui ainda está com o jarrinho fechado, tá vendo? Essa tampinha nasce colada. Veja, nessa daqui a tampinha está quase pronta para se soltar. Talvez daqui a alguns dias você já veja esse jarrinho aberto. A nepentis é uma carnívora que a gente não planta no esfagno. Como ela tem um porte maior, ela aguenta crescer no substrato comum, mesmo que você usa para horta ou para plantas terrestres. Um truque, não coloque adubo no substrato. Essa é uma planta de local pobre em adubo. Então, nada de colocar bocache, nada de colocar NPK nela. Deixa a garota se virar. Se você quiser ofertar um pouquinho de nutriente, vai ser sempre da forma mais pobrinha. Folhinhas picadas, secas, como aconteceria na natureza. Ela receberia um cocôzinho de passarinho de vez em quando, uma folhinha seca, um graveto. Então você vai fazer a mesma coisa no vaso. Vai preparar o substrato com folhas secas, mas jamais com esterco. Nepentis também são das carnívoras que aceitam um local de meia sombra. Aqui embaixo dessa árvore bate sol só de manhã, agora no fim da tarde fica sempre bem sombreado. Mas as outras que eu mostrei no começo do vídeo, precisam todas tomar sol para atorar, como se diz aqui no Nordeste, o dia inteiro. Para nunca desidratarem, não esqueça, o esfagno sempre encharcado e um pratinho com água embaixo. A gente geralmente vê carnívoras sendo cultivadas em bandejas coletivas, como se fosse uma piscina pública. Todo mundo juntinho, curtindo o sol. Gostou do vídeo? Tem dúvidas sobre como cuidar da sua carnívora? Manda aqui embaixo nos comentários. Quem sabe a gente não faz mais um para você.